Depois de 5 anos, a televisão aberta terá um canal só de esportes 24 horas por dia. A gente tinha um esporte interativo, né, que começou ali pegando na TV aberta, nas antenas parabólicas. Mas desde o fim do canal, aliás, um pouco antes do canal acabar, ele já tinha entrado pra TV a casa. E desde que isso aconteceu, a gente não tinha nenhum canal de esportes na TV aberta. Porque agora a Band anunciou que o seu canal secundário, a Rede 21, se transformará num canal de conteúdo próprio e que produzirá 24 horas por dia conteúdos específicos de esporte. Inicialmente, eles vão ter ali programas, obviamente, muitos de futebol, de luta e também de corrida. Inicialmente, a Rede 21, ela pega ali nas cidades de São Paulo, em algumas cidades da Bahia. Mas, independente de onde você mora, se você tem uma antena parabólica, você pode acessar o canal também. O canal contará, inicialmente, com as transmissões ao vivo do campeonato da Arábia Saudita, que a Band comprou os direitos, e também de algumas lutas de MMA. E, além disso, terão programas de mesa redonda e noticiário esportivo ao vivo. E, pra fechar, os programas gravados que passam na Band, como os Donos da Bola, Jogo Aberto. E alguns programas também que passam na Band News, que é a rádio que também pertence à Band. Ótima opção pra aquela galera que, às vezes, não tem muita grana, tem dificuldade de acessar a internet, não tem condições de pagar uma TV a cabo, você ganha aí uma opção pra você assistir esporte e se informar 24 horas por dia. O que você achou disso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeo sobre futebol todos os dias, e é aqui mesmo nesse perfil.